Música The Who, The Who é muito bom Ó, o Breno é dos meus É que assim, eu até falaria Beatles, entendeu É que ele é muito comum, mas é que Realmente Beatles aqui Beatles na minha casa era Era tipo Must Era um must Hum Zeebo Cara, o que a gente vai fazer aqui? A gente precisa disso aqui Cara, vamos pegar isso aqui Não, vamos pegar isso aqui Não, vamos pegar isso aqui Vai tomar um É, então Era meio, 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 meio Meio óbvio, né Tipo de belo É, não vai entrar lá, falou Falhou Falhou Não, 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 não Alguém precisava ficar aqui, né Ih, Naruto Não, Naruto Bota sua jaqueta laranja aí, Naruto Ah, vai ficar os dois aqui Como vocês são... Deixa eu ver o Neo aqui Deixa eu me... Me... O que você quer fazer mercenário? Ah mano, para mano, deixa eu rexar, para de causar aí, vai. Tracer, 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 não. Tracer, 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 não. Tracer, 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 não. 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 Foi boa Vamos empurrar a lane, vai Empurrar a lane é fácil, só você fazer isso aqui, ó Véi O Creep rodando atrás de mim, tá vendo? Eu adoro Também tô fazendo isso aí, peraí Não vai dar tempo de acabar Não vai dar tempo Deixar a lane, deixa eu limpar a lane Hum. Deve ficar me tirando, né? Alguém pega o bot ali. Alguém pega, alguém pega. Do inimigo, alguém do inimigo, alguém do inimigo. Não. Alguém do inimigo aparece ali, porra. Obrigado. Zulgin. Uhul. Oh, Zulgin. Ah, vocês não vão continuar ali? Nossa, quase que... Quer que eu vá? Quer que eu vá? Não. Vai ou não vai? Vai ter que ser vai embora. E... Go. Back up, back up, back up, back up, back up. Fodeu, 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 fodeu. Eu fui embora. Mataram no bote, tá bom. Opa, play, seu amigo foi embora. Não dá pra eu ir embora, não dá pra eu ir embora. Purr. Aí sim, a gente tá causando demais. Tá, o dano mágico tá bem grande ali, né? Cara, olha esses mercenários que os negros não tão... É puro dano mágico. Vai, 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 ali, 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 ali. Isso! Linda! Esses creeps estão mandando benzaço. Eu quero armadura. Vamos pegar armadura mágica mesmo, velho. Nossa, 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 nossa. É, eu deixei aí pontos pra vocês já. Deixei no talo. Faz o boss. Faz o boss, faz o boss. Você sabe fazer o boss, não sabe? Nossa. Tracer, Tracer. Acha esse bicho. Acha o canário. Acha, 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 acha. Não? Então vamos. Tá indo pro top, falou. Aqui. Quer que eu vá aí? Se eu for, eu vou. Usa. Miss, 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 miss. Cara, belo ultimate, hein, cara? Miss, 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 miss. 100% de chance de dar miss no adversário. Sai, seu trouxa. Falei, mano. Só pega o personagem que você gosta, mas... Whildan. André Matos e Ricardo Confessori, Led Zeppelin, formaram o chamado. O Kiko Loureiro é guitarrista do Megadeth. Tem uns nomes mó estranhos. Cara, eu votei em você, velho. Parabéns. O Kiko Loureiro é guitarrista do Megadeth. 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 Obrigado.